O que é o servo que adorava na saúde? E grande parte dos arrasoados das nossas dores são simplesmente porque Deus disse não ou porque Deus disse espera e a gente entra em crise, a gente entra em depressão, a gente entra em desespero, a gente murmura, a gente abandona, a gente abre mão, a gente vive naquela crise existencial embaixo, cima, embaixo e em cima e a gente vê isso como? Inquirindo a nossa alma, alma, por que você está batido desse jeito cara? Veja se aquilo que produz esse abatimento tem poder para produzir esse abatimento todo, veja se você não está se diminuindo diante do teu problema, porque a Bíblia diz que não viria sobre ti nenhuma provação que fosse maior do que você, todas elas seriam humanas e você poderia suportar. Portanto, quando você diz assim Senhor, eu não estou aguentando mais, você está dando uma declaração explícita de frouxidão e você está chamando a Deus de mentiroso, porque se está na tua carne, se está na tua alma, se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você pode suportar, porque a sua palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece em nome de Jesus. Deus, está sentindo dor, está em crise, está em depressão, amém ou não amém, mas eu quero que você saiba que essa dor, essa crise, essa depressão é menor do que você. Nenhum problema maior do que você.